Eu fui até a serra e olha, que região bem gelada. E embora a gente precise de mais roupa para se proteger do frio, há quem diga que o inverno é a estação mais elegante do ano. Então se prepare, porque as novidades e inspirações para você ficar ainda mais linda e não sofrer no inverno são muitas. O primeiro look é da Ariane. Ela está vestindo uma roupa composta por couro e lã. Dá para deixar o jeans de lado? Dá, tranquilamente. Esse ano o Chanel está muito em alta. É um casaco mais curtinho. Principalmente na mistura de cores, o cru com o preto fica muito elegante. O caramelo está muito em alta, os tons de vermelho. Os nudes, os pastéis, são cores que também estão bem em alta. A Laura está usando um look que fica arrasador, né? Essa combinação fica linda. Sim. A saia e vazia, o colete, a parte superior dele é toda em pele. Agora estão usando muito os cintos, né? Ele pode ser um colete maior, tu coloca um cinto, ele fica fofinho. Já é cinturadinho. Mas a cintura não tira a elegância da mulher e olha o charme que é. E dá para jogar, então, tranquilamente todos esses elementos. Sim. Então, Denise, a Raíssa está usando uma combinação de couro com couro. Não tem problema nenhum. Não. Fica lindo. Ficou bem elegante. É uma coisa bem jovial, né? Uma roupa bem jovem, combinou com ela. Se ela quiser jogar um jeans, com a jaqueta, porque a jaqueta também. Ela é toda forrada em pele. Gostou dos looks? A pedida para 2016, então, são os casacos de lã mais curtinhos, os três quartos. Os detalhes aparecem em couro ou com as peles. As botas cano longo continuam com tudo. E as cores são caramelo, tons alaranjados e nudes. Pronto, agora não tem mais desculpas para não ficar linda no inverno. Let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home, home, home.